Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fazer a primeira análise do canal da CCR, da Operação Concessionária de Infraestrutura. E rodovias, que é a parte principal ali, como a gente vai ver na abertura do EBITDA, metrôs, VLT com imagem na tela, barcas e aeroportos. A primeira análise da operação do canal, como dito, a gente passa diretamente a estrutura acionária que está na tela com a Itaúsa, assumindo participação mais recentemente, acho que ano passado, alguma coisa assim. A evolução no preço de 5 anos na tela, isso, dado que a gente está fazendo aqui a primeira análise, é interessante ter uma visão de mais longo prazo da ativa. A gente vê uma oscilação estável dentro de uma mesma banda, isso tirando o período de 2019, com exuberância um pouco mais excessiva e a queda na sequência. Mas mesmo assim, a queda ainda foi bem contida naquele período, casado justamente essa oscilação de preço com a consistência de uma operação em concessão. Um setor regulamentado e vinculado ao governo, com previsibilidade de fluxo de caixa e por aí vai. Mais detalhes aí na tela para a compreensão de como é que funcionam os gatilhos com relação à operação em concessão. Então, para quem quiser dar um pause para entender melhor. Mas basicamente, você tem um setor que é bem regulamentado, bem travado e com um fluxo de caixa consistente, vinculado à PIB e por aí vai. Então, é um setor que não tem muito... São grandes obras, não tem muito para onde oscilar. Preço do ativo no último ano com evolução positiva, está vindo de mínimas recentes. Definitivamente, a dinâmica da precificação, da situação da precificação, e a gente está olhando cinco anos, não é um período pequeno, não inspira o desejo aqui de alocação com foco em ganho maior, médio e longo prazo. A gente começa com o destaque da operação. Na tela, só para dar um pouquinho de cor, então informações aí, são mais de... São 20 aeroportos, se não me engano. Então, assim, a gente já vai ver a distribuição deles. De qualquer forma, alguns dados aí que dão uma ideia de quanto eles estão envolvidos no país. Há empresas que integram o grupo na sequência, justamente dividido por mobilidade, rodoviárias, concessões rodoviárias, mobilidade e aeroportos. Então, aeroportos ali, algumas das empresas têm vários aeroportos dentro, a gente já vai ver na distribuição geográfica, apenas para informação, e na sequência, a distribuição geográfica para dar uma clareza maior da operação. Isso daqui a gente está fazendo na primeira análise da operação, a gente não deve ter mudanças disso aqui por um bom tempo. Então, por um bom tempo, a gente não deve, mesmo revisitando possivelmente a operação, a gente não deve ter esse negócio sendo feito toda a santa vez. A gente geralmente tem isso daqui, mas na primeira vez, para dar uma ideia, e aí fica gravado ali a primeira análise da operação, na tela aí, para o Pausa e Distribuição Geográfica. Sem mais delongas, a gente vai a um do diligence, que mostra uma receita líquida ajustada, com crescimento de 10,3% ano contra ano, no trimestral. 8,5% de crescimento no anual, 2023 versus 2022. EBITDA ajustado, 20,1% de crescimento ano contra ano, trimestral. 13,2% no anual. A margem trimestral vai a 55,3%, uma melhoria considerável, versus 50,8% do mesmo período do ano passado. A do ano de 2023 em 58,8% versus 56,4% do período de 2022. Então, puxada aí, possivelmente, é um delta para cima aí, por esse período agora, ajudando. Aqui vale uma abertura da EBITDA por área. Aqui mostra o domínio das concessões rodoviárias no resultado. Responsável ali por alguma coisa próxima, imagino eu de 60%, alguma coisa assim, 70%. Na tela aí, versus mobilidade urbana e aeroportos. Aeroportos bem mais módico aí, com a contribuição. Lucro líquido com forte evolução no trimestre, 184,6% versus mês-periodo passado no trimestral. 89,8% no anual. Está um ano positivo para o bottom line da empresa, para o resultado líquido da empresa. Alavancagem controlada nos três vezes dívida líquida sobrevista, nível que não é incômodo para esse tipo de operação, certo? A gente tem parâmetros de dívida menos pesados para a operação desse gênero, com fluxo de caixa garantido. E, por exemplo, a gente vê isso em várias operações do setor elétrico, especialmente as vinculadas com transmissão de energia. O modelo de concessão favorece alongamento do endividamento, dado que tem fluxo garantido, o risco de não recebimento é muito pequeno. Quando eu falo do longo prazo, a operação aparentemente tem como limite do endividamento confortável, 3,5 vezes dívida líquida sobrevista, o caixa cobrindo a amortização de dívida até 2026, os compromissos financeiros. Por último, aqui a gente vê o CAPEX, o Capital Expenditure, os investimentos feitos recentemente. Apenas para informação, forte aumento no ano. Está na tela para o pause. Finalizando, a empresa opera em setor regulado, com forte previsibilidade financeira, que acaba mantendo o preço do ativo ali dentro de uma banda mais apertada. A gente tem acrescido a isso o risco governamental de retirada ou alteração nas concessões, algo que não é desse governo, do governo anterior, nada disso, é consistente no Brasil. Aquele risco, às vezes jurídico, às vezes pura e simplesmente de política pública, de tentar justamente rever o que foi feito pelo governo anterior. A gente está vendo isso em vários pontos da economia, seja a Petrobras, seja venda de ativos, seja privatização, seja concessão dada que não tem acordo, a questão lá da briga do Galeão com o Santos Dumont no Rio de Janeiro, outro ponto ali que tentaram meter a mão. Então, assim, é algo que é consistentemente uma insegurança. Há algum tempo atrás, a gente teve uma notícia saindo do quanto operações de concessão atrasam o investimento, e aí elas comentando que atrasam o investimento porque não tem segurança de fazer o investimento e eventualmente ser tomada a concessão. Então, isso daí é uma constante nesse setor, o que propriamente não atrai. É um custo Brasil muito grande no setor como um todo. Então, é um risco que eu não estou disposto a correr. Outro ponto é o cuja oportunidade é muito forte, tendo operações contadas e com abertura para a evolução mais forte que venha a ter reflexo no preço do ativo. Se o desejo é por um setor regulado e com previsibilidade, eu daria preferência, como a gente já teve no portfólio, para operações em transmissão de energia. A gente tem Taesa, Isacetip, Alupar, não é provavelmente a operação que me agrada, mas Isacetip e Taesa e Isacetip não são operações negativas. Tem também essa oscilação dentro de bandas de preço, são operações com baita previsibilidade e transmissão de energia não é propriamente um setor que tem ali o interesse do governo em geral de meter a mão, alterar, tomar concessão e por aí vai. Então, não tem interesse nesse ativo aqui na CCR no momento, mas a gente deve reavaliar ela eventualmente de tempos em tempos até para manter a noção de para onde está indo a operação. Dúvida! Dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a vencer a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na próxima análise. Valeu galera, beijão!